Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 2, do versículo 18 até o 29. Então, nesse momento eu vou estar lendo esse trecho inteiro. 1 João, capítulo 2, do 18 ao 29. E depois nós vamos comentando versículo por versículo. Pode ser dessa forma? Pode. Para vocês acharem. O texto. 1 João 2, do 18 ao 29. Vou ler. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestassem que não são todos de nós. Vós tendes a um som do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o anticristo, é o anticristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o pai e o filho. Qualquer que nega o filho, também não tem o pai. E aquele que confessa o filho, tem também o pai. Portanto, o que desde o princípio ouvisteis, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvisteis, também permanecereis no filho e no pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, o primeiro versículo, ele fala assim, Filhinhos, é já a última hora. E como ouvisseis que vem o anticristo, também agora muitos se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Lembrando que esta carta de 1 João é uma carta para igrejas que estavam sendo assediadas, estavam sendo atacadas, ou estavam recebendo um fluxo de falsos mestres naquelas igrejas. Pessoas que não criam em Jesus, estavam se infiltrando nas igrejas, e pregando justamente contra o cristianismo, a doutrina de Jesus. E aí, esse versículo, ele fala sobre esse assunto. Filhinhos, já é a última hora. Ou seja, quando fala assim, última hora, quer dizer que tem um evento urgente a acontecer naquele tempo. Certo? Ele não fala que é a última era. Não fala de uma coisa assim, de um grande período de tempo. Ora, ora, é um período curso de tempo. Certo? A gente está em 1 João 2, do 18 ao 29, versículo 18, que a gente está agora. Então, ele está falando daquilo que está acontecendo naquele momento naquelas igrejas. Vem o anticristo, porque já é a última hora, e muitos se tem feito anticristos por onde conhecemos que é já a última hora. Então, anticristo, ou anticristo, por ele falar essa coisa, é agora a última hora, o anticristo tem que ser alguém daquela época. Por ele falar isso. Nós sabemos que existem, assim, várias interpretações diferentes. Quando fala de últimos tempos, as coisas que vão acontecer antes de Jesus voltar, ou as coisas que ainda vão acontecer no futuro, existem várias divergências de interpretação. E nós somos livres para crer no que nós quisermos. Até os irmãos quiserem falar sobre outras maneiras de interpretar os assuntos que a gente está falando, os irmãos são livres para falar se crerem diferente, ou que alguém ensinou diferente. Mas, da mesma forma, a gente tem motivos para falar isso. Ele falou, é agora. Agora é a última hora. E vem o anticristo. E muitos já se fizeram anticristo, então sabemos que é a última hora. Então, ele está falando de alguma situação de perseguição da igreja da época dele. Quando ele fala essa palavra, vem o anticristo. O anticristo, então, seria um líder, alguém com poder, naquele momento, na história, que teria poder para perseguir a igreja naquele momento. Que iria prender os cristãos, que iria matar os cristãos, que iria tentar destruir as igrejas. Ou seja, isso era o anticristo. E, portanto, como o João está escrevendo lá no século I, é uma coisa que já aconteceu. Certo? Porque ele está falando... Exatamente. É agora. Eu sei que é a última hora, porque é a hora do anticristo, e muitos já se fizeram anticristo. Se a gente abrir lá, primeiro João, capítulo 4, versículo 3, a gente pode também confirmar essa questão, de que esse anticristo, de quem João está falando, é alguém da época de João, algum perseguidor da igreja da época de João. Primeiro João 4, 3. Quem pode ler aí? Então, ele ainda viria, mas ele está onde? Quando ele está e onde ele está, no final desse versículo aqui. Última frase aí. Ele está já no mundo. O anticristo já estava no mundo, na época de João. Não pode ser uma coisa que a gente hoje, no ano de 2022, vamos dizer, ainda vai chegar o anticristo. Porque nesse versículo aqui, primeiro João 4, 3, ele diz, ele já está no mundo. Então, ele era uma pessoa que já estava viva, na época de João, e, pouco depois de João escrever, ele iria começar a sua perseguição contra as igrejas de Cristo. E aí, nós podemos pensar, naquela época do primeiro século, algumas pessoas que encaixam nisso. Uma dessas pessoas é um imperador romano chamado Nero. Esse imperador foi o primeiro imperador do Império Romano que perseguiu o cristão. Que tinha ódio do cristão, que tentou matar o cristão. Ele foi o primeiro. Outros imperadores que vieram depois dele, eles também perseguiram, mas o primeiro foi ele. E a gente pode notar também que existe uma grande perseguição naquele momento por parte de dois judeus. Quando Jesus veio, ele veio a Israel e ele pregou que ele era o Messias. Uma parte de Israel creu em Jesus e formou discípulos de Jesus. Certo? Mas outra parte, a maioria, não creu em Jesus. Essa outra parte de Israel que não creu em Jesus, que não era que Jesus era o Messias, eles perseguiam os cristãos que creram em Jesus. Os judeus também, mesmo que eram do mesmo povo, eles perseguiam os cristãos do mesmo povo por terem crido em Jesus. Então, esse anticristo também pode ser uma autoridade judaica daquela época que perseguia os cristãos. Existe uma pessoa chamada Anás, que ele tem citado na Bíblia. Ele é um sumo sacerdote. Ele foi um sacerdote da época de Jesus. E ele teve cinco filhos. E todos os cinco filhos de Anás se tornaram também sumo sacerdotes. O quinto filho de Anás se chamava Anás também. É Anás, filho de Anás. Esse quinto filho se tornou sacerdote no ano 64 depois de Cristo. Esse, esse quinto filho de Anás, ele foi um perseguidor do cristão, dos judeus que criam em Jesus e moravam em Jerusalém. Não tem o Tiago que é irmão de Jesus e dirigiu aquele concílio de Jerusalém em Anás 15. Esse Tiago, ele mandou matar esse Tiago. Ele tentava, assim, ele achava que os cristãos, os judeus que criam em Jesus, eles eram um empecilho para Deus libertar Israel do Império Romano. Então, ele tentava expulsar e matar todos os cristãos que ele viu que haviam em Jerusalém. Então, esse sumo sacerdote, Anás, tem Anás, que viveu lá no ano, que foi sacerdote no ano 74, ele pode ser essa pessoa, pode ser um opositor do cristianismo que seria considerado esse anticrítico que ainda iria se manifestar enquanto João está escrevendo. essas duas pessoas daquela época, o Imperador Nero também é dessa época, no ano 64, 65, 66, 67, também perseguiu o cristianismo. Então, essas duas pessoas centrais, o Imperador Romano, ele, o sumo sacerdote, que não cria em Jesus e perseguia os judeus que criam em Jesus, essas duas pessoas podem ser esse anticristo do primeiro século. Alguém com poder para perseguir as igrejas naquela época. algum comentário? Podem perguntar à vontade. Quando o João fala esta é a última hora, nós temos que entender que há algum evento catastrófico que precisa acontecer quando o João escreve. Está chegando o tempo. Vai acontecer algo assim apocalíptico. É a última hora. temos pouco tempo para isso acontecer. E então ele está vinculando essa manifestação deste anticristo a esta última hora. O motivo pode ser duas pessoas, ou o Imperador Romano, Nero, ou o sumo sacerdote, Anás, bem Anás. o motivo para eu achar que é o sumo sacerdote é por causa do sinal aqui de ser anticristo que João coloca. Qual o sinal que aparece aqui no versículo 22? Lê aí, por favor. João 2, 22. É o anticristo esse que nega o quê? Ele nega que Jesus é o quê? Jesus é o quê? Ele nega que Jesus é o Messias. O anticristo é a pessoa que nega que Jesus é o Messias. Vamos pensar aqui. O Imperador Romano estava esperando algum Messias? Não. A outra aceita que nós falamos que poderia ser alvo das críticas de João é o Gnosticismo. Ela também não estava esperando o Messias. Ou pelo menos não é que ela não estava esperando o Messias. Ela, na verdade, ela queria que Jesus era o Messias, mas a salvação de Jesus não é a redenção do povo, não é a redenção do mundo. É uma salvação só do Espírito. O Gnosticismo é uma seita que só quer que despreza as coisas terrenas. Ela não encaixa aqui em uma negação de que Jesus é o Messias. Essa preocupação identificar quem é o Messias e dizer não, Jesus não era o Messias é coisa de judeu. É a parte do judaísmo que não creu em Jesus. Então, isso nos faz entender que esse antigo que João está falando é o personagem do judaísmo daquela época que perseguiu o cristianismo. E a pessoa mais forte naquela época foi esse sumo sacerdote. Foi o quinto filho de Amado. E quem mandou matar Tiago, que expulsou os cristãos em Jerusalém, que se soubesse alguém a cristão mandava matar, etc. E o que nós precisamos entender é o seguinte, quando fala assim já é a última hora, eu preciso identificar qual é esse evento catastrófico pelo qual tem pouco tempo para acontecer. Quando João está falando. Não pode ser a última hora para Jesus voltar. nesse versículo aqui. 1 João 2 18. Está em 1 João capítulo 2 versículo 18 para o 29. Nesse momento está vendo o versículo 18. Não pode ser. Nós estamos aqui no ano 2022 que Jesus não voltou no céu para trazer os juízos finais, ressuscitar os mortos e criar um novo céu e nova terra. Essa última hora é para alguma coisa que iria acontecer naquele tempo. Alguém pode pensar, outra coisa, que vocês conhecem, qual seria esse evento catastrófico apocalíptico que aconteceu no primeiro século em que Jesus João está falando aqui e que iria manifestar uma grande perseguição contra a justiça e essa perseguição consistia em negar que Jesus era o Messias. Uma perseguição de judeus contra a justiça. Alguém sabe? Vamos lá em Mateus 24 para a gente tentar entender isso. Versículo 1 ao 3. Mateus 24 do versículo 1 ao 3. Mateus 24 do versículo 1 Pode ler o próximo versículo 3. Então, nesse versículo 2, Jesus está falando de quê? Os versículos mostravam para Jesus a estrutura do tempo. O que Jesus falou que ia acontecer com aquele tempo? Não iria ficar pedra sobre o pé. Quando isso aconteceu? Aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Lembra que eu falei que houve um sumo-taterdote chamado Anásia e Anásia? Quinto filho do sacerdote Anásia, que era um perseguidor cristianino, que negava o que derrubar do Cristo, que estava matando os cristãos. Esse mesmo como sacerdote, ele foi um dos incitadores, um dos provocadores de uma rebelião de Israel contra o Império Romano. Essa rebelião começou no ano 66 depois de Cristo e terminou no ano 70 depois de Cristo. Por que ele terminou no ano 70 depois de Cristo? Porque os exércitos romanos chegaram lá em Jerusalém e destruíram tudo. Era uma matança lá, cercaram a cidade e destruíram o tempo. E todo aquele sistema ali acabou. No ano 70 depois de Cristo. Então, esse evento é um evento catastrófico, apocalíptico, que iria levantar, antes dele acontecer, uma grande perseguição contra os cristãos, como aconteceu com os judeus perseguiram os cristãos. E ele é uma última hora. Última hora de quê? Daquele sistema. Dos sistemas do Antigo Testamento. A gente pode entender o seguinte. Quando Jesus veio, ele pregou. As pessoas creram nele. Ele morreu na cruz. Ali começou o Novo Testamento. Certo? Sim ou não? Sim. Agora, assim que Jesus morreu na cruz, acabou o templo, sacrifício de animais? Não. Continua? Jesus morreu lá para o ano 30, depois de Cristo, mais ou menos. Mas esse templo de Israel só foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Quarenta anos depois, ele foi destruído, quando aconteceu essa guerra entre Israel e Império Romano. E aí, os discípulos perguntaram para Jesus, como aconteceram essas coisas, o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Porque eles se surpreenderam. Jesus falou, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Certo? E algumas coisas, então, que Jesus começou a explicar em Mateus 24, ele estava falando deste evento, dessa guerra que aconteceu entre Império Romano e Israel, que Israel iria perder e teria a nação totalmente destruída, como foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Foi destruída a nação de Israel, foi destruída o templo, e até hoje não foi reconstruído. Até hoje, passaram milhares de anos, literalmente, são 1.900 anos, e não voltou. Acabou. Esse evento, se ele tivesse acontecido antes de ser escrito no Novo Testamento, uma vez que os escritores do Novo Testamento eram de origem israelita, na maioria deles, só Lucas que não é, ele tinha que estar falado aqui. Porque é uma coisa tão assim, tão catastrófica, tão apocalíptica, que é o fim daquela era, é o fim da nação de Israel, é o fim daquele tempo, é o fim daquele sistema, ele tinha que estar falando, aconteceu isso, isso e isso. Mas o Novo Testamento nunca fala deste evento da destruição de Jerusalém no passado. Ele nunca fala no passado, ele fala sempre no futuro, prevendo. Jesus profetizou o que aconteceria, João Batista profetizou, Paulo profetizou, João profetizou, próprio Estevão ali profetizou, ele falou, vai ser destruído o templo. Então, se o Novo Testamento só fala deste evento que aconteceu em 70 depois de Cristo, no futuro, como uma previsão, como uma profecia, então, nós temos condições de crer que todo o Novo Testamento foi escrito antes desse evento. E eu vou estar defendendo essa posição. Embora é... Eu sei que muitas pessoas vão pensar diferente, e se vocês quiserem citar opiniões ou a sua própria opinião, vocês têm todo o direito de citar aqui, vai colocar uma opinião diferente e reexiste a opinião diferente. Mas, nesse estudo que eu estou fazendo para vocês, eu vou estar defendendo essa posição. Todo o Novo Testamento foi escrito antes de Roma destruir o templo de Israel, antes de destruir Jerusalém, que aconteceu em 70 depois de Cristo. Então, existe um evento que o Novo Testamento está falando. Vai acontecer. É agora. É nessa geração. É daqui a pouco. Brevemente. Está falando deste evento. Porque esse evento de Israel ser destruído, Jerusalém ser destruído, o templo ser destruído, ele tem um aspecto de castigo de Deus sobre o povo de Israel pelo último pecado de Israel. O maior pecado que Israel cometeu. Você pode ler na Bíblia, sobre o povo de Israel, milhares de pecados diferentes, de idolatria, de fidelidade. Mas, o maior pecado de Israel foi esse último pecado. Qual o último pecado? de rejeitar quem? Rejeitar o salvador que Deus enviou. Você está lá, anos e anos, esperando Deus enviar o salvador e quando veio, eles mataram o salvador. Então, os judeus, mesmo que eram todos, que eram para acreditar e que eles não acreditavam, perseguiam quem acreditavam ela na mesma forma. Foi, assim, uma minoria que creram. Todos esses doze discípulos de Jesus, eles eram judeus. Mas, eles eram minoria. Uma pouca quantidade. Em relação a todo o povo de Israel, uma pouca quantidade que creram em Jesus. Então, o grande daquela vida em Senhor, quando Jesus que estava sendo julgado, é que vocês querem a palavra de barra que não era malé que não era malé. Exatamente. Não, se você fez uma espécie, aí eles falaram que o seu sangue caiu sobre nós e nossos filhos. Exatamente. Exatamente. Por que Pilatos falou? Eu não estou vendo pecado nenhum dele. Vocês querem que eu mate uma pessoa inocente? Ele falou, não, deixa com a gente. Está na nossa conta. Eles falaram ali para Deus que está na nossa conta matar ele, o sangue. Então, o sangue caiu sobre nós e nossos filhos. Quando aconteceu isso? Que se cumpriu isso? A maldição que eles próprios invocaram para si, né? Que o sangue caiu sobre nós e nossos filhos. Aconteceu neste momento, no ano 70 depois de Cristo, que o Império Romano destruiu a nação de Israel, em Jerusalém, destruiu o tempo. Agora, veja bem, eu estou dizendo que existe um texto no Novo Testamento que está falando de Jesus víscuos. E não está falando daquela volta que ainda vai acontecer, que nós estamos esperando. Naquela volta de Jesus que nós pregamos como cristão que pode acontecer a qualquer momento, vai acontecer ainda no futuro, em que Jesus virá do céu e vai trazer o juízo final para ressuscitar os mortos, que é o Novo Céu e Nova Terra, essa volta poderia demorar muito tempo. mas, existe uma chegada de Jesus em Israel para pedir contas a Israel. Assim, no sentido de Jesus vir, não é a volta de criar uma nova terra, é vir para Israel para pedir contas do que eles fizeram. Porque, além de matar o próprio Messias, eles perseguiam e matavam os cristãos. Os judeus que creram em Jesus eram os putos da sinagoga, eram perseguidos, eram mortos. O próprio Paulo, ele foi um dos perseguidores dos judeus que creram em Jesus, enquanto ele não creram. Aí, depois que ele se converteu, ele se tornou um pregador de Jesus. Porque, no Novo Testamento, ele fala, Jesus fala, da qual ele fala, de esse evento do Filho do Homem, vira Israel, lugar, lugar em nós. e algumas coisas que está escrito assim, Jesus virá, ele vai virar, ele fala, vai ser agora, vai ser agora, vai ser daqui a pouco. Então, esse daqui a pouco encaixa no evento da destruição de Israel, de Jerusalém. Certo? Jesus morreu no ano 30, lá para o ano 70 foi destruído. Relativamente pouco tempo, 40 anos. Certo? Isso não é pouco tempo, assim, relativamente? encaixa na vida de um ser humano. Agora, esta volta de Jesus, que já está demorando dois mil anos, estamos no ano 2022, depois da vida de Jesus. Esta volta não é esse evento. Um exemplo. Pode nós, cada um, dar acontecimento. Da mesma forma, nós vamos passar pelo juiz, mas o juiz é o nosso salvador, pode ficar tranquilo. O juiz é o nosso advogado, mesmo tempo. Quem está com Jesus está tranquilo. não precisa se preocupar, não. Não precisa se preocupar, não. Vou dar um exemplo. Eu morava aqui na Fazenda Botafogo. Certo? Eu me mudei, eu moro em outro bairro agora. Mas, eu venho para este bairro aos domingos de manhã para o outro lugar da igreja. se um dia eu falar assim, eu voltarei para fazer a Botafogo, estou dizendo que eu vou arranjar uma casa, para mim que eu vou voltar a morar neste bairro. Então, eu venho para cá para fazer uma coisa aqui e resolvi, já fiz. E também, existe uma possibilidade, uma volta definitiva. Ah, vou voltar a morar aqui. Então, para a gente poder distinguir, essa vinda de Jesus, Jesus veio para Israel, para julgar Israel no ano 70, para dar a ele o que eles pediram, que o Senhor caia sobre nós. E aquela outra volta que ainda vai acontecer quando ele vai trazer o juízo final. Para reforçar isso, essa realidade, justamente para eu reforçar, de que isso que João está falando, é agora a última hora, ele estava falando daquela destruição de Jerusalém que ainda ia acontecer no ano 70, depois de Cristo. A gente lê lá em Mateus 24, 34. Ainda é, eu digo que os termos, como é que vai acontecer isso, do tempo ser destruído e da sua volta do fim do mundo? É. isso aqui é o final da resposta de Jesus aos discípulos. O que está escrito aí? Mateus 24, 34. aqui está falando é só o 34. Aqui está falando desta vinda de Jesus para Jerusalém, para Israel, para julgar a eles por eles terem rejeitado o Messias e terem perseguido os cristãos. Acontecerá nesta geração. Certo? É. Aquela geração. Algumas pessoas que estavam ouvindo Jesus pregar estariam vivas 40 anos depois quando Roma destruísse Jerusalém. Velaim Mateus 10, 23. Mateus 10, 23. Uma instrução de Jesus para os apóstolos quando eles fossem evangelizar em Israel. Não está claro isso aí? Está falando de uma coisa próxima de acontecer? Sim ou não? Está claro ou não está claro? Ele está falando que os próprios apóstolos não iriam terminar de visitar todas as cidades de Israel sem que viesse quem? Filho do homem. Então esta vinda do filho do homem é a vinda dele em juízo contra Israel no ano 70 quando os romanos destruíram o Deus. Lá em Lá em Atos Atos 6 Quando Estêvão está pregando veja se ele não fala algo parecido Atos 6, 14 A pregação de Estêvão que enfureceu tanto os judeus era por quê? Porque eles ficaram com raiva de Estêvão que vieram matar Estêvão porque ele disse que o próprio Jesus que ele pregava viria fazer o quê? Mudar os costumes de Moisés e antes destruir o tempo. Então Estêvão pregava que Jesus viria destruir o tempo. Então Jesus veio destruir o tempo e isso já aconteceu. Certo? Quando aconteceu a guerra entre Roma e Israel e Israel foi derrotado e foi destruído. Agora para reforçar que existe também a volta de Jesus que poderia demorar muito tempo aquela outra volta onde vai haver o juiz do final a recepção dos mortos que é como não você era nova terra a gente pode ler lá em Mateus 25 Lembra que eu estou falando o seguinte nós temos que distinguir quando o Novo Testamento está falando de Jesus vir para Israel ajudar a Israel que aconteceu em pouco tempo e quando Jesus voltará para ajudar o mundo todo no juiz do final que poderia demorar muito tempo Mateus 25 o versículo 5 esse trecho aí está falando das dez daminhas de casamento dez virgens não é que ele vai casar com dez mulheres ao mesmo tempo são dez daminhas de casamento esperando o Novo chegar para começar a cerimônia diga esse versículo aí que o noivo chegou rápido que ele demorou demorou o noivo demorou então essa parábola está falando da outra vinda que poderia demorar e está demorando dois mil anos já demoraram pode demorar dez mil vinte mil anos nós não sabemos nós temos o dever de estar preparado para receber mas pode demorar porque lembra que no próprio sequência que antes ele tinha falado não vai passar essa geração até que tudo aconteça ali dá falta daquela vinda de julgar Israel aquela vinda ia ser rápida não vai passar essa geração Mateus 24 e 34 agora quando chega em Mateus 25 ele está falando de outro assunto está falando da volta final de Jesus para o fim do dia para o dia do final e nessa aí na parábola o noivo demora ele demora tanto que as noivas adormecem então ele diz vai demorar tanto tempo essa volta que as igrejas vão começar a ficar mornas e achando que ele não vai voltar mais achando que não vai voltar mais vai voltar ele vai voltar e vai ser surpreendidas como nós quem não espera só para distinguir o próprio Jesus fala de uma vinda que seria rápida outra que demoraria para reforçar esse ponto que essa volta de Jesus poderia demorar como está demorando dois mil anos Mateus 25 mesmo capítulo o versículo 19 falando de outra parábola a parábola dos talentos um senhor deu dez talentos para um cinco talentos para outro deu três para um um para outro nem sei direito eu sei que ele distribuiu diferentes para os servos aí uns uns cultivaram uns fizeram render aquele dinheiro e teve um que não fez render nesse versículo 19 o senhor dos servos ele chegou rápido ou demorou muito tempo para voltar está escrito aqui no versículo depois de muito tempo então assim isso que eu estou falando essa divisão que tinha uma vinda que ia ser rápida e as Jesus vinha em Jerusalém julgar em Jerusalém julgar em Israel e tem uma volta que vai demorar que é a volta do final eu não estou inventando a minha cabeça Mateus 25 é sobre a volta final Jesus mas Mateus 24 é sobre a destruição de Jerusalém lá no ano 70 aquele negócio ouvirei de guerra rumores de guerra terras terremotos 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 nós aguardamos Jesus voltar mas não devemos confundir quando ele está falando daquela primeira vinda quando ele está falando da sua volta bom um comentário sobre isso mas Vamos lá em Colossenses 1 Mateus 25 é sobre a volta de Jesus no fim dos tempos Mateus 24 é sobre a destruição de Jerusalém Em 70 depois de Cristo Colossenses 1 Colossenses 1 Versículos 5 e 6 A falta da esperança que lhes está reservada nos céus A respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade O evangelho que se chegou até vocês Por meio do mundo Este evangelho vai Muitos ficando e crescendo Como também ocorre entre vocês Desde o dia que o filho encontrou A graça de Deus encontrou na sua verdade Nesse versículo aqui Colossenses 1 Versículo 6 Paulo fala que na época dele O evangelho Estava onde? Todo mundo É a palavra aí Só porque Só pelo fato De nós não temos o registro histórico Da tradição De como chegou De quem foi Qual aposta do que foi Qual aposta do que não foi Qual discípulo foi Qual discípulo não foi Mas por isso não é motivo Porque eu não creio Que já não tenha chegado Em todo o mundo Naquela época O apóstolo inspirado Diz Já está em todo o mundo Então se chegou E se quando o cara chegou Lá na tribo lá Da América Da Índia Da Oceania Da Ásia Mataram o evangelista Que chegou naquela época Pode ter Mas chegou Não prevaleceu Não deu fruto As pessoas mataram Os missionários As pessoas mataram Os missionários Quando chegaram Mas chegaram E chegou Levou a tocha lá Né? Porque É A A A história A história Do povo de Deus Ela não é registrada Em todos os detalhes É registrada o que Cabe a nós saber Então isso aqui Quando Jesus fala Para se pegar em todas as nações Em todo o mundo E virar o fim Mesmo assim Pode estar falando Naquela época E pode ter acontecido Naquela época Já Não quer dizer Que nós não temos mais o dever Nós continuamos com o dever Porque sobre nós Está o mandamento Para desistir Em todas as nações De ir para todo mundo E pegar o evangelho A toda criatura Esse mandamento Permanece Para todo tipo de Jesus Em todos os tempos Mas é perfeitamente Impossível Que Deus tenha enviado Missionários A todos os lugares do mundo Naquela época Porque ele tem 40 anos Para isso acontecer 40 anos Desde que Jesus morreu E que Jesus ali Foi destruído Dá tempo De chegar em todos os lugares do mundo Mesmo naquela época Com o meio de transporte Mais devagar Tem que ir de carroça Tem que ir de navio Tem que ir andando Mais 40 anos Dá tempo Vamos supor Eu estou aqui no Brasil Aí eu prego Para alguém na Argentina Aí na Argentina Alguém se converte Aí o cara da Argentina Ele vai lá Para o Paraguai E o cara do Paraguai Se converte Aí o cara do Paraguai Vai para Bolívia E da Bolívia Se converte Então não precisa Uma pessoa sozinha Andar o mundo todo Eu preciso Eu falar para a pessoa Que está do meu lado E a pessoa do meu lado Falar para o outro Então Desta maneira É possível sim Ter chegado Em todos os lugares do mundo Em todas as nações do mundo Mesmo naquela época É graça Recebendo graça Sim Sim Exatamente Quando a gente escuta As inquíritos da Paulina A gente entende Que o apóstolo Paulo Ele só escreveu A vida de Roma No final da sua vida Onde ele Ele morreu Então Como é que o evangelho Chegou a Roma Ali no dia Que feita a foto A gente Na foto Estava ali Tinha pessoas de Roma Ali Então a gente entende Que provavelmente Aquelas pessoas Que se converteu ali Eles levaram o evangelho Para Roma Um dia Após São Paulo Depois Foi Maturizado E morreu Se a gente entender Hoje Em dias atuais Sobre o evangelho De todo o mundo A gente A nossa tecnologia É tão avançada Que eu acredito Que A minoria Que não Viu o evangelho Eu acredito Que devido a tecnologia Agora sim Isso era um sinal Para acontecer O fim de que? O fim de Israel Lá no ano 70 É perfeitamente possível Mesmo as pessoas Andando E pessoas andando De cavalo Chegarem a todos Os lugares do mundo Naquela época Aí Isso que o irmão Roberto falou É muito importante Porque Essa 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 expressão Em todo lugar do mundo Ela é repetida Lá em Atos Vamos lá em Atos 2 Atos 2 Versículo 5 No dia que vai acontecer Lá O derramamento do Espírito Santo Os apóstolos vão pregar E as pessoas vão se converter Quem que estava lá Ouvindo essas pregações Os apóstolos Atos 2 Versículo 5 Então De onde De onde vieram As pessoas que estavam ali Reunidas para a festa do Pentecoste De? De todas as nações Então no mínimo Uma pessoa De toda De cada nação Naquele dia Já ouviu Não é? Porque Pedro pregou ali E essas pessoas Que estão de todas as nações Que estão debaixo do céu Ouviram E aí os que se converteram Voltaram Para as suas terras De origem E lá eles pregaram o evangelho Para onde eles chegaram A narrativa Do Novo Testamento Ela pega só um fio Aqui Ela pega uma pequena parte De tudo o que aconteceu Mas aquilo que ela fala Eu tenho que crer Certo? Se diz aqui No versículo No versículo 5 Atos 2 Versículo 5 Que naquele momento Na pregação de Pentecoste Estavam pessoas De todas as nações De abaixo do céu Eu tenho que crer Que estavam pessoas De todas as nações De abaixo do céu Não cabe a mim Perguntar Como chegou lá Ela estava sem limitação Será que tinha gente Da América Será que tinha gente Da Ocenia A Bíblia está dizendo Que tinha Sim A Frígia Panfila Egito Parte da Líbia Junta Sirene Forasteiras E Romanos E Cretenses Árabes Todos temos ouvido Nas suas próprias línguas Sabe o que acontece? Nós Aqui no século XXI A gente tem Uma visão Do passado Preconceito Do ósse A gente acha Que o povo lá De mil anos atrás Ele tinha muito menos Capataz do que nós hoje Agora você vê Assim Tem umas pirâmides Do Egito Elas são de Dois mil anos Antes de Cristo E até hoje Ninguém vai construir igual Nem sabe como é Que eles construíam Aquelas pedras Como é que chegou lá Não sabe Eles tinham uma tecnologia Que nós não temos hoje E nós até hoje Não chegamos neles Para fazer igual Então Isso aqui De você olhar Para o passado Como é que chegou Como é que aconteceu Não importa Está escrito Disso que aconteceu Eu falo lá Em Colossians 1 Versículo 7 Já chegou Em todas as partes Do mundo Do evangelho Uma revelação Do Espírito Santo Que ele nos dá Essa palavra E aí então Finalizando Está em porta Aquilo que diz Mateus 24 Chegará em todas As nações do mundo Então virá o fim Foi uma coisa que Perfeitamente Pode ter sido cumprido Naquela época Já no primeiro século Chegou em todas as nações E veio o fim De Israel Veio o fim Do tempo Veio o fim Daquela nação Do No ano 70 Depois de Cristo Mais algum comentário No Eu sei que A gente está se estendendo Por quê É Porque isso é importante É Para a aplicação Aqui Importante Que Eu vejo que Existe uma maneira De fazer essas coisas Do futuro Que não é saudável Para a vida cristã Aquele negócio De você ficar Preocupado Ah O fim dos tempos Ah A nova era A beija do apocalipse E o sinal da beija E sei lá o que Será que é agora Será que isso é o sinal da beija Será que aquilo é o sinal da beija Pelo amor de Deus A gente percebeu A vacina Quando o Covid Tinha chip Divulgaram isso Esse tipo De Cristianismo Não é saudável A pessoa acaba ficando Meio paranoica Meio esquizofrênico Eu queria Eu estou falando isso Para enfatizar Que essas Maravilhas das coisas Que se fala aqui São coisas que já aconteceram Porque estavam avisando Aquele povo Da destruição de Israel Que aconteceria No ano setembro Você quer ver uma coisa Abre lá em Apocalipse Capítulo 1 Versículo 1 Você tem medo não Não Eu estou falando isso Não tem medo Não precisa ter medo A maioria das coisas Já aconteceu É tudo sinal Sobre O julgamento De Israel No ano setembro Não gosto Porque você acha Que ainda vai acontecer Não, eu gosto Eu gosto Que vai em Apocalipse É quase ninguém Ah, tá Vamos lá, irmão O que ele acha que tem No versículo 1 Versículo 1 De Apocalipse 1 1 Só isso aí Só isso aí Esse é o primeiro versículo Do livro de Apocalipse Esse versículo É o próprio livro Dizendo Sobre o que é o livro Sim ou não Sim E a revelação Para mostrar Ao servo de Deus As coisas Que Quando Como é que está escrito aí Devem Mas tem uma palavrinha antes Brevemente Está escrito aí Brevemente Todas as Bíblias Brevemente Deve acontecer Em breve Deve acontecer Em breve Brevemente Logo Não é Dois mil anos Depois Em breve É naquela época Eu também Quero Creio Vou defender Essa posição De que o livro De Apocalipse Ele é Sobre a destruição De Israel No ano 70 Depois de Cristo A maior parte dele Claro que lá no final Quando chega Apocalipse 20 Realmente Tem o livro final Resolução dos mortos Não vou ser a nova fé Mas até Apocalipse 19 Ele está falando Do castigo de Israel No ano 70 Depois de Cristo Você quer ver Uma prova? Apocalipse 11 Além disso Isso aqui Tinha que ser suficiente Que ele fala Vai acontecer brevemente Essas coisas Então não é uma coisa De mil anos depois É uma coisa Da época De que João está escrevendo Mas agora Apocalipse 11 Tem uma prova Adicional Apocalipse 11 O versículo 1 Medir A linguagem profética É avaliar Ele está mandando Avaliar o que? O templo de Deus É avaliar Quem adora No templo de Deus Essa é a visão Que João está tendo Quando ele está escrevendo O livro de Apocalipse Esse não é o tempo Que Jesus falou Que não ia ficar Pedra sobre pedra Então o livro de Apocalipse É escrito Antes do tempo Ser destruído Porque o tempo Está de pé E o anjo Manda ele avaliar Avalia o templo Avalia as pessoas Que estão adorando No templo Avalia a religião De Israel Nessa época Essa religião Que rejeitou O Messias E que estava Perseguindo Os cristãos Certo? Essa religião Que é o alvo Do livro de Apocalipse Que Deus iria Julgá-la Por estar perseguindo Os cristãos E o que aconteceu Quando Roma Destruiu Jerusalém Não no século Depois de Cristo Então O que eu estou Defendendo É que todos Todos os livros Do Novo Testamento São escritos Antes desse evento Apocalipse Catastrófico Que é O fim De um mundo É o fim De uma era É o fim De um sistema É o fim Do Antigo Testamento É o fim De Israel Quando Roma Destruiu Israel E destruiu O tempo Porque se eles Tivessem sido Escritos depois Eles não poderiam Deixar passar Batida Eles tinham Falado o assunto No passado Mas eles falam Sempre no futuro Todos os livros Do Novo Testamento Quando vão falar Dessa destruição De Jerusalém Eles falam no futuro Então eles foram Escritos Antes que essa destruição Acontecer E o assunto Principal deles É esse julgamento De Deus Sobre o Israel Que não creu Em Jesus E começou A perseguir Os cristãos Ok? Mesmo assim Reforçando Existe ainda A outra volta De Jesus Que é a volta Da qual fala Mateus capítulo 25 Como a gente viu As dez virgens Dormiram Porque o noivo Demorou E os servos Lá teve um servo Negligente Porque o Senhor Do servo Demorou muito tempo A voltar Essa volta Lá de Mateus 25 Que poderia demorar Onde Jesus Vai vir No céu Vai trazer O juízo final Ressurreição dos mortos No novo céu Nova terra Essa poderia demorar E está demorando Mais de dois mil anos Até agora Mas pode demorar Jesus pode chegar No ano dez mil No ano vinte mil No ano trinta mil Tanto faz Ele disse que ia demorar Então ia demorar Agora aquilo Como o Novo Testamento fala Vai ser agora É brevemente É daqui a pouco É nesta geração Vai acontecer Um pouquinho de tempo E vai acontecer Como o Hebreus fala lá Daqui a um pouquinho De tempo Vai acontecer Ele está falando Daquela vinda De Jesus Em juízo Contra Israel Que foi a destruição De Jerusalém No ano setenta Depois de Cristo Voltando lá Voltando lá Para Primeira João Dois Eu até Eu vou dizer o seguinte Como a gente Dei de ponte Para esclarecer Esse assunto Domingo que vem Eu vou Voltar esses versículos Daqui Para a gente Não passar assim Não ignorar Os versículos Todos Do trecho de hoje O trecho seria Do dezoito ao vinte e nove Mas nós vamos Passar por todos eles Domingo que vem No versículo dezenove Quem pode ler aí João 2 dezenove Então estes anticristos As pessoas que Negavam A doutrina cristã E que estavam Pregando naquelas igrejas João revela aqui Que alguns deles Eram membros Da igreja Então A pessoa Professou Fé em Jesus João 2 dezenove Professou a fé em Jesus E depois Ela negou Não Não creio mais No Jesus E a negação Como a gente viu No versículo 22 É sobre negar Que Jesus Era o Messias É uma coisa Tipicamente Do judaísmo Quem está preocupado Em Identificar Quem era o Messias Verdadeiro É o judeu Que tem lá As escrituras do Velho Testamento Então Então Essas pessoas aqui Esses anticristos Ou o anticristo principal E os outros anticristos Eram judeus Que Creram em Jesus E depois Descreram Acreditavam que Jesus Era o Messias E depois E depois Foram convencidos Que ele não era O Messias E Para aplicação Ao nosso Ao nosso Contexto Aqui tem Uma 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 Identificação Sobre uma Verdadeira Conversão Ele fala assim Saíram de nós Mas não eram de nós Então Existem É possível Existe uma pessoa Que está Dentro da igreja Mas não pertence Verdadeiramente A igreja É um falso Convertido É uma conversão Somente superficial Como desses aqui Que creram por um tempo Em Jesus E depois negaram A Jesus E Se fossem de nós Ficariam conosco Mas como eles saíram Esse é um sinal De que não eram de nós E Nós Temos Na nossa realidade Na igreja evangélica Certo tipo de pessoas Que entram na igreja Ficam pouco tempo E saem Quando ela sai A gente entende Que pode Pode ser Por exemplo A pessoa Se decepcionou Com alguma coisa Que ela viu na igreja Ou ela Acabou se fazendo Algum pecado na vida dela Ela está com vergonha De estar na igreja Ou ela está Uma crise espiritual E precisa estar afastada Nesses casos Não seria tão drástico assim Aquele que quando sai Mostra que nunca foi É aquele que Saiu E não pensa em voltar Não sente saudade Da igreja Não acha que precisa De igreja E assim Não está nem aí E pelo contrário Começa a dizer Que não Não creio mais não Não creio em Jesus mais não Isso Não passa a ter aversão A ter aversão Certo Ter aversão Aí vai entrando lá Vai se tornando Um anticristo Ele começa a falar mal Da própria religião Passa a descrever Ou até ele adota Uma outra religião Então Só para a gente Não também Pegar esse versículo E jogar Na cabeça Ah você afastou Parou de frequentar Não é crente Calma aí Tem níveis de afastamento Tem um nível de afastamento Temporário Que a pessoa está Numa crise espiritual Ela até fez saudade Até gostaria de estar Mas eu não me achei Estou tornando uma igreja Melhor para mim É uma coisa Agora ela Sair E dizer que não crer mais em Jesus Não crer mais Que Jesus é salvador Da vida dela Que não precisa de Jesus Aí é outra história Aqui ele está falando De pessoas que Saíram E negaram a fé Não é que ele não achou Um lugar para ele frequentar Não é que ele não está Se encaixando Numa comunidade Não é que ele está Em procura de um lugar Para ele ficar Não é isso não Ele realmente não crê Em Jesus Não crê em Jesus Então ainda não se converteu De verdade Se a pessoa diz Eu creio Em Jesus Como salvador Repara que eu não estou falando Eu creio na igreja Eu creio nos crentes Não é isso que a gente tem que Não é isso que nos salva Não é Eu confio na denominação Nada disso É em Jesus É sua relação com Jesus Se a pessoa diz Num momento Eu creio em Jesus Aí passa o tempo E diz Não creio mais em Jesus Aí sim Realmente não é Uma conversão verdadeira Agora o outro tipo de afastamento Que a pessoa simplesmente Pode frequentar Pode ser uma Espiritual temporária Que no devido tempo Ela Deus que Deus abençoando Ela será restaurada Ela vai encontrar Vai se encaixar ali Não Essas dúvidas Essas dúvidas Serão tiradas Então Existe o sinal Da apostasia A apostasia mostra Que a conversão Não era verdadeira Se a conversão Fosse verdadeira Pelo menos O crer em Jesus Ela manteria Pelo menos Se apegar a Cristo Como salvador E senhor da sua vida Ela responderia Se perguntar pra ela Jesus é senhor da sua vida Sou Jesus é senhor da minha vida Sim Jesus é senhor da minha vida Mesmo que eu Não esteja frequentando Uma igreja agora Eu ainda creio Que Jesus é meu salvador E meu senhor Aí É só uma crise espiritual Momentânea Tá No versículo 20 e 21 Vós tendes A unção do santo E sabeis tudo Não vos escrevi Porque não soubesses A verdade Mas porque a sabeis E porque nenhuma mentira Vem da verdade Aqui é interessante Porque João Ele pensa assim Vocês Pra quem eu estou escrevendo Vocês tem a unção do santo Aqui unção É sinônimo Do Espírito Santo Vocês Tem o Espírito Santo Habitando dentro de vocês Então vocês Não vão Se deixar enganar Por esses anticristos Que estão chegando Pra vocês Pra dizer que Jesus Não era o Messias Verdadeiro Conforme a gente explicou Esse anticristo principal E os outros anticristos Secundários Eram judeus Que estavam negando Que Jesus era o Messias Estavam perseguindo os cristãos Entrando na igreja Se filtrando Pra negar que Jesus Era o Messias Aí ele fala assim Se o Espírito Santo Está em você Você não vai Se deixar enganar por isso Porque essa Confissão Jesus é o Messias Ela é a confissão Mais básica Do que o chanismo Pois a mais básica Que alguém pode crer É essa Pode se dizer É cristão Por quê? Porque eu creio Que Jesus é o Messias Isso é o mínimo É o mínimo dos mínimos E essa fé Que Jesus era o Messias Ela é operada Pelo poder do Espírito Santo Dentro da pessoa Quando alguém se converte O Espírito Santo Entra nela E lhe dá Esta fé Lhe dá Esta confiança E aí É um fundamento Inabalável Se você é convertido Este fundamento Ele não é a palavra Pode vir a pessoa Com teoria Com outra religião Com outra filosofia Aí você vai continuar Dizendo Não, eu creio em Jesus Eu creio em Jesus É o Senhor É o Salvador da minha vida Pode vir os argumentos Pode vir as críticas A religião E você vai continuar dizendo Eu creio em Jesus É o Senhor É o Salvador da minha vida Porque essa âncora É a do próprio poder De Deus No Espírito Santo Que está em você Lá em Primeira Coríntia Os 12 O que que fala aí? Primeira Coríntia 12 Versículo 3 A primeira Coríntia Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor Senão pelo Espírito Santo Se uma pessoa Ela diz Jesus Cristo é o Senhor Da minha vida O Espírito Santo Está nela Isso é uma coisa Que o Espírito Santo Faz alguém dizer Jesus Cristo é o Senhor Da minha vida É claro que eu não estou dizendo Que a pessoa simplesmente Lê Se eu mandar um Um ateu Lê essa frase Eu estou dizendo Que ele é Uma pessoa dizer De coração Obviamente Mas o que faz Alguém confessar isso Que Jesus é o Senhor Na minha vida É o poder Do Espírito Santo No coração Dê E E esse é o fundamento Para o qual o João Está apelando Para ele Para eles não se deixarem enganar Com quem for chegar Para vocês Dizendo que Jesus Não era o Messias Ouça A voz do Espírito Santo No seu coração Que te deu Essa convicção Que Jesus Cristo É o Senhor Certo? Se o Espírito Santo Está em você Ele não vai permitir Que você duvide Que Jesus Cristo É o Senhor Certo? Porque isso aí É até o sinal Que o Espírito Santo Está em você E até a gente já Quebra outros paradigmas Aí Porque Existem Linhas Da religião Evangélica Que diz Que para saber Que a pessoa Tem o Espírito Santo Tem que ver isso Tem que ver aquilo Tem que sentir isso Tem que sentir aquilo Tem que experimentar isso E experimentar aquilo Mas o que a Bíblia diz Nesse texto 1 Coríntios 12 3 A prova que alguém Tem o Espírito Santo É que ela Confessa que Jesus Cristo É o Senhor da sua vida Mesmo que ela Não tenha sentido Coisas extraordinárias Mesmo que não tenha Visto coisas extraordinárias Mesmo que não tenha Visto o milagre Não tenha visto isso Não tenha visto aquilo Não foi arrebatado Para não ser aonde Mas ele diz que Jesus É o Senhor da sua vida Diz Então o Espírito Santo Está nessa pessoa Ele é um convertido Ele é um salvo Ele tem o selo da fé A fé que vem no Espírito Santo E que Jesus Cristo É o Senhor da sua vida Nesse versículo Mesmo que fala Essa verdade maravilhosa De que se alguém Diz que Jesus Que o Senhor da sua vida O Espírito Santo Está nessa pessoa Ele também diz O Paulo Ele está falando Da mesma situação Que João está falando Sobre pessoas que Poderiam alegar Possuir o Espírito Santo Mas negando a Jesus Como é que fala aí No começo desse versículo Que a gente leu 1 Coríntios 12 Versículo 3 Diz o que aí Ninguém pode Ninguém que tem o Espírito Santo Diz Jesus Jesus é anátomo Anátomo quer dizer amaldiçoado Maldito seja Jesus Está certo É a sinônima Por que isso Por que Paulo está falando Sobre isso aí Lembra do que Nós falamos que A perseguição Dois antifícios Do antifício principal É uma perseguição judaica Nós falamos judaica O que que os judeus fizeram Os judeus que não creram em Jesus Que perseguiam os cristãos O que que eles fizeram naquela época Eles começaram a mandar Falar na sinagoga Que Jesus é maldito Tipo assim Vamos dizer Glória a Deus Glória a Deus Agora vamos todo mundo dizer Maldito seja Jesus Aí os judeus lá do mundo Maldito seja Jesus Por que que eles faziam isso? Para identificar Quem era o cristão Que estava lá Na sinagoga Porque na hora de falar isso O cristão Não consegue Maldito seja Jesus Não consegue falar essa frase Né Então eles criaram essa maneira Os judeus criaram a intenção Essa maneira Para identificar Quem eram os cristãos Que estavam infiltrados lá Começaram a mandar Vamos amaldiçoar Jesus E todo mundo Maldito seja Jesus Vamos amaldiçoar os cristãos Maldito seja os cristãos Eles falavam essa coisa Na sinagoga E aí O Paulo fala Para os coríntios Se alguém fala isso Não tem o Espírito Santo Não tem o Espírito Santo Porque o judeu Podia chegar Para o cristão Com um argumento assim Do Antigo Testamento Ah Eu sou da religião De Davi Eu sou Da religião De Isaías Eu sou da religião De Jeremias Eles têm o Espírito Santo Eu também tenho Né Que seria um argumento Do judeu Que não crê em Jesus Aí Paulo fala Não Mas se ele nega O Jesus Não tem o Espírito Santo Que o Espírito Santo Ele Na vida de alguém Ele faz a pessoa Crer em Jesus Como o Senhor E salvador Da sua vida E Mesma coisa que João Está falando Vamos voltar lá Primeiro João 2 Só que reforçado O que você falou No Romanos 10 A partir do versículo Imóvel Diz assim Você com a tua boca Confessaram Jesus como Senhor E com o coração De Deus Que 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 Deus Porque com o coração Se cria Para a justiça E com a boca Se confessa A respeito Da salvação Por conta Da escritura Que Deus Todo aquele Que Deus Não será Confundido Pois não Uma justiça Uma maneira Uma vez Que o mesmo É o Senhor De todo Ele Para Com o corpo E o Espírito Toda vez Que ele Botar o nome Do Senhor Será salva Para ele Sem mudar Exatamente Quem por pensar Jesus Como o Senhor Da sua vida Será salvo Ele tem um Verdadeiro salvo E o Espírito Santo É que faz isso Ele que Faz a pessoa Ter a convicção E a força Para confessar Jesus Cristo Como o Senhor Da sua vida Quem nega Que Jesus É o Senhor Da sua vida Não tem O Espírito Santo E Como eu estava Dizendo Esse sinal Que os judeus Colocaram Na sinagoga Para identificar Quem era o cristão Infiltrado lá Falando Vamos amaldiçoar Jesus E aí a pessoa Não consegue falar isso Ele Ah, está lá o cristão Não consegue falar Amaldiçoar Jesus É um cristão Esse sinal Ele João Puxa também Para o contexto dele Onde também tinham Os mestres judeus Que negavam Que Jesus Era o Messias Porque Versículo 22 João 2 22 Não está falando Justamente isso Quem é o mentiroso Senão aquele Que nega Que Jesus É o Cristo É o anticristo Esse mesmo Que nega O pai E o filho Agora o 23 Importante aí Qualquer que nega O filho Também não tem O pai E aquele Que confessa O filho Tem também O pai Quer dizer Que nem o argumento Do judeu Que não crê em Jesus De que assim Não Eu tenho O Deus Do Velho Testamento Eu sou servo Daquele Deus lá Eu sou servo Do Deus de Abraão Sou servo Do Deus De Davi Sou servo Do Deus De Isaías Mas João fala Não Ele nega O filho Ele não tem Nem o pai Quem nega Quem nega O filho Não tem Nem o pai O que Jesus falou João 14 Eu sou O caminho A verdade É a vida E Ninguém vê o pai Senão por mim Ele é o único caminho Ele é o único mediador Não existe isso De você Crer na religião Lá do Antigo Testamento E ser salvo Porque crer na religião No Antigo Testamento Sem Jesus Não Porque tudo aquilo Que está escrito De Gênesis a Malaquias Tinha o único objetivo De apontar Para Jesus Então assim que Jesus Veio Eu tenho que Confessar a ele Como o Senhor e Salvador Minha vida Para ser salvo Eu lá Eu segui os 10 mandamentos Eu segui a lei de Moisés Isso não vai salvar ninguém Por mais que ele Diga que seja o mesmo Deus da Bíblia Ah o Deus de Jesus O Deus que Jesus pregou Não Jesus é o único caminho Você não crê que Jesus É o Messias Você não está salvo E o Espírito Santo Não está em você Certo? João está falando Um trago A anular o argumento Que o mestre judeu Lá poderia ter Dizendo O Espírito Santo Está em mim E o Espírito Santo Me disse Que Jesus Não é o Messias Se ele falasse isso O cristão aqui Para quem João está escrevendo Iria responder Não Se não crê em Jesus Não tem o Espírito Santo Não importa Quão Externamente A religião dele Possa Se mostrar Assim Ele ser uma pessoa rigorosa E tentar cumprir os mandamentos Que estão na Bíblia Nada disso é suficiente Sem O Espírito Santo Continuando No versículo 24 Até O 25 Diz o seguinte Portanto Que desde o princípio Ouviste Permaneça em vós Se em vós permanecer O que desde o princípio Ouviste Também permanecereis No Filho E no Pai E esta é a promessa Que ele nos fez A vida eterna 26 Estas coisas Vos escrevi Acerca dos que Vos enganam Então Ele apela Apelou primeiro Para eles Ouvirem a voz Do Espírito Santo Que está neles Que não iria permitir Que eles negassem A Jesus Como os falsos mestres Queriam que eles negassem E que eles também Se apegassem A instrução Que eles receberam Quando se converteram O que eles receberam Lá Era suficiente Para eles Permanecerem em comunhão Com o Pai E com o Filho Não se deixar enganar Por novos ensinos Por novas doutrinas Se segurar Naquilo que receberam Quando se converteram Isso seria suficiente A gente já falou Em outras aulas Várias vezes Também a questão Da ênfase Na simplicidade Do Novo Testamento E toda nova heresia Toda nova doutrina Todo desvio Ele tem a ver Com acréscimos Tem a ver Com complicações Com coisas complexas De entender Que fogem Da simplicidade Do Novo Testamento E aqui no No versículo 25 Ele fala Esta é a promessa Que ele nos deu A vida eterna A promessa Da vida eterna Se você se apegar A esta promessa Da vida eterna Também É uma maneira De você Não ser enganado Pelos falsos mestres Porque os falsos mestres Eles não aceitam Eu já falei Isso outras vezes Eles não aceitam O paraíso do futuro Eles não aceitam A perfeição O Éden A felicidade Lá no futuro Lá na volta De Jesus Novo Testamento Eles não aceitam isso Eles querem O paraíso agora Eles querem A felicidade agora Eles querem O domínio agora Eles querem O poder agora Eles não esperam Chegar o galardão Que Jesus vai dar A cada um dos sábados Para nós governarmos A criação do Deus Eles querem dominar Este mundo agora Mas se você Se apegar A esta promessa A promessa Da vida eterna Você não será Confundido Por ele Não será enganado Como a gente Leu o versículo Da semana passada O mundo passa E essa é a Com licença Mas quem faz A vontade de Deus Permanece para sempre Este mundo Pelo qual as pessoas Matam e morrem Fazem guerra Disputam Mentem Roubam Enganam Se corrompem Isso que elas estão Brigando pelos outros Tudo isso vai acabar Assim como aquele templo lá Que não vai ficar Pedra sobre pedra Mas quem faz A vontade de Deus Permanece para sempre Para receber O novo céu Nova terra Nos quais A vida da justiça E a vida eterna Que Ele nos prometeu Amém irmão? Amém